. 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 Ah, o Poison pegou, nice, com 4 Meu Deus Ah, errei um Tudo safe Que isso? Ok, isso foi o problema Ele vai aparecer aqui do lado Prekill, challenge Eu tenho que matar um boss com o Dunk Pie Fudeu Nice control disconnect, just fell off the edge Thank you It's just running to Dragon and my controller Deciding to go right Falta um pro Poison Não Não Por favor, não dá desbuild Não, não desconstrói o Poison, por favor Não, cara, ele matou o challenge, velho Ah, não 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 Eu não tenho mais Dung Pais. DUDE, eu quero chorar, eu literalmente quero chorar. DUDE, eu tenho... Eu estou com medo de ir embora também.